Janeiro está acabando, temos uma nova jornada de leitura para lançar e um novo horário para nos encontrarmos e falarmos muito, 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 muito mais de literatura hispânica. O que temos para hoje são infos dos Cineas. Eu sou a Larissa Bertolino e vocês estão no canal Uma Garota Quixotesca, encerrando a série. Uma Garota Quixotesca é de verão, nesse canal onde nós tratamos de literatura, sempre partindo dos pressupostos, ideias, propostas, personagens e insights que saiam do nosso queridíssimo Don Quixote de Alavancha. E mais especificamente, você que se encontra no último vlog desse Uma Garota Quixotesca de Verão para entrar numa espécie de horário oficial. Mas eu quero começar esse vídeo hoje falando sobre uma experiência, algo que eu descobri lá no início de 2020, antes da pandemia começar. E talvez pela pandemia eu nunca tenha compartilhado isso com vocês. E me chama a atenção até hoje, que eu estava passando feriados de carnaval com a minha família em Garanhuns, aqui em Pernambuco. E ali eu conheci as Geladeiras Literárias. Sim, você não entendeu errado. É exatamente esse o nome do projeto. Geladeiras Literárias. O projeto que começou, na verdade, em 2017, só que eu não fazia ideia. Quando eu fui visitar alguns pontos importantes ali da cidade, vi geladeiras repletas de livros. Eu não sei se necessariamente hoje, 2023 ainda está em vigor, acredito que sim. Em lugares onde tem maior circulação de pessoas, você encontra geladeiras abarrotadas de livros. No início, o projeto era voltado para a literatura infantil, mas acabou se entendo de tudo ali. Geladeiras, nesses pontos estratégicos, onde existem livros à disposição da população. O professor pode pegar o seu livrinho para ler e pode colocar outros livros ali na geladeira para a literatura, livros, boas leituras continuam circulando. E o fato de ser uma geladeira é muito bom. Porque pela borrachinha ali, permeabiliza. Então fica fechadinho, não entra água. Os livros continuam em excelente estado. É uma ideia fabulosa. Dando acesso à literatura de qualidade, de forma gratuita e com facílima acessibilidade a diversas pessoas. Tá, mas Larissa, por que você está falando sobre o projeto das geladeiras literárias? Além de estar compartilhando com vocês um super projeto literário legal, divertido daqui de Pernambuco, eu queria passar um pouco da ideia que esse projeto me remete, na verdade. É criar estratégias que valorizem e te permitam ler mais durante o ano. Os livros estão em fácil acesso. Tem essa questão da impermeabilidade da geladeira que deixa os livros ali protegidos. Em 2022, no último vídeo, eu compartilhei com você três resoluções literárias para esse ano ler melhor. Lá em janeiro de 2022, eu apresentei dois vlogs também falando sobre qualidade de leitura. Então essa ideia da geladeira, além de te lembrar, né, faxina de início de ano, voltando de férias, é comum. Cuidado como você armazena, como você cuida dos seus livros. Mas pensar em estratégias que funcionem pra você. E há pontos que nós só vamos descobrir testando, colocando em prática, experimentando ou vendo o que outras pessoas fazem e tentando aplicar ao nosso modo, à nossa forma. Por isso, esse ano, eu vou falar mais com vocês sobre o ato de leitura. Nós fizemos isso um pouquinho no ano passado, mas além de sugerir livros, sugerir leituras, sugerir títulos ou apresentar títulos aqui, nós vamos falar sobre o ato, o processo de leitura em si. E quando formos fazer isso, vamos usar livros hispânicos, mais literatura hispânica e espanhola, no caso, em 2023. Então, no final das contas, quando e como nós nos encontraremos aqui? Nós vamos seguir, aparentemente, com o mesmo sistema de 2022. Segundas-feiras, as nossas jornadas de leitura conjuntas. E nós escolhemos um livro e, dessa vez, cada vez mais hispânicos. Ano passado, nós tivemos um hispânico. Nós vamos ler juntos, semanalmente, né? Separar um tempinho, alinhar a quantidade de páginas ou de capítulos por semana e ir trazendo aqui o comentário. Só que, dessa vez, num período cada vez menor de tempo, uma otimização dessa leitura. Já digo a você que a primeira leitura do ano, que nós vamos soltar a primeira jornada de leitura agora, dia 30 de janeiro, nós só vamos usar um mês pra ler o livro, tá? Nós não vamos demorar tanto assim. Há também lermos mais livros que incentivar juntos aqui pra dar ideias a gente ler cada vez mais e melhor. Quarta-feira, nós seguimos com resenha em cinco minutos. Na primeira e na segunda de quarta-feira do mês. E nas duas últimas, relente. Nós temos um mês com cinco quarta-feiras. A terceira, nós temos uma resenha. Só que o que tem de diferente nesse formato é que nós vamos começar um projeto em fevereiro. E ler literatura, como eu falei, espanhola. E nós vamos ler numa sequência cronológica. Então, as primeiras resenhas de cada mês e o primeiro relente de cada mês, nós estaremos dedicando a ter uma visão cronológica da literatura espanhola e no relendo, reapresentando dentro dessa linha do tempo, livros que já foram apresentados aqui e merecem um vídeo melhor, um vídeo complementar. Esse é o foco, mas, obviamente, a literatura brasileira, a literatura partambucana, a literatura universal não vão deixar de ter espaço aqui. E por fim, nas sextas-feiras, vlogs, tá? Além dessas pequenas mudanças, uma mudança muito significativa. Os nossos vídeos não vão sair mais ao meio-dia. Vão sair com uma hora antes, tá? A partir de 11 horas da manhã. Segundas, quartas e sextas-feiras, 11 horas da manhã, eu tenho um encontro marcado com você a partir da próxima semana. Pode ser que isso mude no decorrer do ano, de acordo com o que vocês me indicarem, de acordo com o que nosso funcionamento aqui for mostrando, mas, a princípio, esse é o nosso cronograma para 2023, porque tem muita literatura, muita reflexão sobre a qualidade, sobre o ato de leitura, e tem muita literatura hispânica. Eu já disse que dia 30 temos um programa marcado, já a abertura, a apresentação da jornada de leitura conjunta. Porém, se você está aqui conosco desde o primeiro vídeo de janeiro, você sabe que eu estou soltando uma palavrinha mágica, uma dica a cada vídeo para descobrir, para dar pistas de qual será essa primeira leitura, qual será esse livro da primeira jornada. Nós já tivemos profecias, ficções, mariposas amarelas, família, realismo mágico. É óbvio que com essas palavras, o livro que nós leremos em fevereiro é... Então é isso, meus queridos camoleiros. Na segunda-feira eu encontro você às 11 horas, durante toda a semana a gente se encontra lá no arroba uma garota que chateja no Instagram, que possamos continuar saindo da biblioteca e vendo muito além dos linhas de vida. Valeu!